Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o dia que eu fui conhecer a Leroy Merlin de São José do Rio Preto. Eu sempre quis, gente, sempre quis conhecer essa loja porque eu já vi vários vídeos. Deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui, porque tá muito alto. Eu sempre... Agora foi muito, né? Oh, meu Deus! Calma, gente, peraí. Eu sempre quis, gente, conhecer a Leroy Merlin porque eu já vi vários vídeos de blogueiras, de youtubers, assim, fazendo, falando que já fez closet nesse lugar, que as coisas são muito baratas. E eu moro pertinho, pertinho, assim, uns 40 minutos. Sempre que eu vou para Rio Preto, eu passo, assim, perto da Leroy, mas nunca tinha ido. Então, dessa vez, eu fui conhecer a Leroy Merlin. Como que ela é, gente? Ela é enorme, ela é muito grandona, espaçosa. Ela fica perto da pista, tá? Então, quando você tá indo para Rio Preto ou passando por Rio Preto, você vê ela, assim, imensa mesmo, muito grande. O que que tem na Leroy Merlin? Gente, tem de tudo que você imaginar, tá? A única coisa que eu não vi lá, eu acho que não tem eletrodomésticos, eu não reparei. Talvez, porque eu acho que eu não consegui ver a loja toda, né? Eu tava com um pouco de pressa, mas entrando na loja, assim, você já consegue ver lustres maravilhosos, assim, e luminárias. Eu fui marcando aqui para ir conforme eu fui gravando os vídeos. Então, tem bastante luminária, né, gente? De parede, assim, para você colocar na parede do apartamento da casa, onde você quiser, assim, tanto externo ou interno. Eu não achei, gente, nada barato na Leroy Merlin, assim, de verdade, tá? Eu já vi vários vídeos das meninas falando, ai, as coisas são muito baratinhas e compensa muito. Realmente, eu não achei. Mas é tudo muito lindo. Tem os lustres também, assim, de teto, que é a coisa mais divina. Mas é, assim, caríssimo. O lustre, eu acho que eu não filmei, tá? Mas, assim, era maravilhoso e era para mais de dois mil, muito mais. Os de cristais aí eram muito mais que dois mil reais. Tinha também, gente, aquela luminária que sempre passa em filmes americanos. Sabe aquela verdinha que fica em mesa de escritório, consultório, que acende, assim, a coisa mais linda. Eu acho que eu não coloquei o valor, mas era para bem mais de duzentos reais aí também, tá? Eu não sei, gente. Depende também do bolso de cada um, né? Para mim, não é uma coisa, assim, super barata, tá? Mas aí vocês me falam o que vocês acham. Não, Evelyn, eu acho que é uma loja barata, sim. Eu acho que não, Evelyn, não sei. E comenta também se aí na sua cidade tem Leroy Merlin. Nossa, é difícil ver o Leroy Merlin. Comenta de onde você está assistindo e se tem aí perto da sua cidade ou na sua cidade. Também, gente, eu vi uma luminária lá maravilhosa, assim. Ela é de chão para você colocar ao lado do sofá, assim, ou até mesmo ao lado da cama. Ela era super diferentona, com uma lâmpada bem maravilhosa, assim. Ela era para mais de seiscentos reais, tá? Eu entendo, né, gente, que é uma coisa de decoração. E fatalmente, coisas de decorações, assim, objetos decorativos não são baratos mesmo. Porque são artigos de luxo, né? Não são coisas essenciais. Mas realmente é uma coisa bem cara. Toda vez que eu vou gravar, esse telefone toca. Enfim, aí tinha, né, luminários, lustres. Tinha também escrivaninha. A escrivaninha, gente, eu não achei muito caro, tá? É uma escrivaninha, assim, de trabalho, para home office mesmo, para você colocar num escritório, alguma coisa assim. Eu acho que ela estava 350. A escrivaninha toda, assim, eu achei muito bonita. E achei que ela combina bastante com o tema da minha casa, né? Que é essa madeira embuia que fala. É uma madeira mais marrom, né? As coisas da minha casa é marrom, assim. Então, achei bem bonita. Achei que combinaria muito com a minha casa. E não achei o valor caro, tá? Agora, o multiuso... Tinha um multiuso lá de duas portas. Não tinha gaveta, nada. Estava quase 500 reais. 450, uma coisa assim. Na internet, pelo Magalu, eu vi por 200, gente. Então, a metade do preço, né? Aí, é lógico que a gente tem que ver que pela internet não se paga funcionário, não se paga aluguel do lugar, né? O prédio e todas essas coisas por isso que sai mais barato. Mas é isso, né? As lojas físicas têm que ficar um pouco de olho porque a internet, as compras online aí, tá derrubando tudo, né? Porque realmente tem coisas que são realmente absurdamente mais baratas pela internet. Eu teria ficado com muita raiva se eu comprasse o multiuso lá e depois visse por 200 reais. De verdade, gente. Não tô mentindo, tá? Aí tinha também os cestos. Cestos, assim, de palha, de fibra, de linha, vários tipos também. Que seriam também pra você colocar na sala com alguma coberta, colocar roupa suja. São coisas decorativas, né? E são artesanais também. E isso aumenta muito o valor final do produto. Então, um cesto, o último que eu mostrei aí, ele tava 400 conto. É, gente. É puxadíssimo. Se eu chegar aqui em casa com um cesto de 400 reais, eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que tá ganhando muito, muito bem pra comprar com tranquilidade aí. Se você compra, se você não acha caro, parabéns. Deus te abençoe muito que você continue com mais abundância aí cada vez mais. Mas pra mim, por enquanto, tá caro. Comenta aí pra mim. Comenta se você acha caro também ou não. Também o espelho de LED, gente. O espelho de LED é o meu sonho de consumo pra colocar aqui na minha casa. Nossa, seria realmente um sonho de consumo, né? Colocar no apartamento aqui. Porque até hoje eu não consegui trocar o espelho. Não tá nada bonito esse espelho. Tá feíssimo. E eu gostaria de colocar. Mas como vocês podem ver aí, mil e trezentos, acho. Uma coisa assim o espelho, tá? Ele tinha acho que 60 por 50. Ele é bem grandinho, sim. É maravilhoso, é perfeito. Mas mil e trezentos reais, gente. É puxadíssimo, né? Aí a gente joga tudo aí pra dez vezes. A gente fala dez vezes, dá dez de cento e trinta e tá beleza. Mas enfim, né? Não é a minha realidade no momento. Mas um dia vai ser. Se Deus quiser, um dia eu volto lá ou em outro lugar pra comprar o tal do espelho. Pra colocar ali no banheiro, né, gente? E enquanto isso, vocês vão me ajudando, curtindo muito o vídeo, comentando bastante comentários longos. Assistam os comerciais, porque isso me ajuda demais. Se você gosta do meu jeito, gosta da minha rotina, do meu jeito de trazer as coisas aqui pra vocês, me ajudem dessa forma, tá? Você abençoando alguém, você também é abençoado. E fazendo isso por mim, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, tudo, gente. Isso é uma forma de você me abençoar e muito, tá? Então também tem o quadro, né? O quadro de leão, que tinha muitos quadros lá. O quadro de leão eu coloquei no TikTok, no Instagram, até zoando, brincando, né? Quem é metido a coach aí já adora... Precisa ter um quadro de leão em casa, senão você não é formado em coach. Você não tem um leão na sua casa. Então eu achei bem engraçado. É bem caro também, bem caro os quadros, né? Porque é realmente o que eu falei, gente. Coisas de decoração não são baratas. Tanto é que o meu apartamento tá assim ainda. Eu tenho um relógio na parede da minha sala toda. Não tenho um quadro, não tenho nada. Porque um quadro é mil reais, não tem condições. Eu sinto um pesar imenso, né? É muita coisa. Também o gramado, gente, que eu gostaria de fazer naquela parede ali atrás da minha mesa de jantar. Gostaria de fazer uma parede de gramado e colocar uma luminária bem bonita. Porém, vocês viram aí esse gramadinho bem pequenininho. Acho que é 40 por 50, 70 reais. Então imagina você fazer uma parede inteira disso. E o outro também, que era uma fileira um pouquinho maior. Acho que era um metro por 50 centímetros. Tava 600 reais. Então, realmente de chorar, né? Não tem condições. Aí temos também dentro da Merlin, do Merlin ou da Merlin, a loja ou... É a loja, né? A Merlin, então não sei. Tem também uma cafeteria, tá? E a cafeteria também não foge do valor. Um salgado na cafeteria tava 10, 12 reais, tá? Então, puxadíssimo também. Mas é isso, gente. Se você tá disposto a passear, a ver as coisas assim e quer ver coisas diferentes, realmente é uma loja muito legal. Eu também fui atrás pra ver uma portinha. Porque eu tenho um multiuso que eu coloco minhas coisas lá. Já mostrei pra vocês em vídeos de compra do mês. É amarelinho, só que ele não tem porta. Então, junta muita poeira. E eu sempre vi as meninas falando que... Ó a cortina. Eu sempre vi as meninas falando que compra lá o pedaço de MDF já cortado, tudo certo. Eu vi um pedacinho pra colocar ali e fazer a porta. Tava 80 conto. Então, eu falei, não vai dar hoje. Hoje não vai dar. Então, é isso, gente. Tem de tudo. Tem coisas pra área de piscina. Tem tudo pro seu banheiro. Pra casa toda, realmente. Tem bastante ferramenta também. Então, é uma loja gostosa de você passar um tempo ali vendo todas as coisas. E é lógico, se você puder gastar, tiver disposta a gastar, você vai sair de lá com coisas maravilhosas. Mas, no momento, eu fui só pra conhecer mesmo. Porque é isso. Estamos num momento complicado. Então, novamente, eu peço aí pra você, encarecidamente, que curta esse vídeo, que comente muito. E também, vai lá pro meu Instagram. Porque tudo que eu faço, gente, eu já posto na hora. Então, às vezes, é bem legal estar em todas as redes. E se você é minha amiga, você tá aqui, você tá lá. Estamos juntos em toda parte, tá? É isso, gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo suas dúvidas. Tudo que vocês querem conversar comigo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e seu trabalho. Até o próximo... Esse apito, gente, é o vento da minha janela, tá? Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!